E aí amigos do Cangasso na Literatura, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Ó, estamos aqui hoje nessa noite maravilhosa, né? Mês de setembro, deixa eu ver, 3, 14, 15 e hoje é 14, porque terça-feira passada foi 7 de setembro, né? Dia da independência ou da independência do Brasil e nós começamos hoje falando de uma coisa legal. Hoje eu vou mostrar mais uma obra de arte, né? Lembra que nós mostramos o chapéu de Roosevelt e essa semana vamos mostrar essa beleza que é a obra de arte do mestre Dinho, que inclusive vou deixar aqui na descrição o link do Instagram dele e o telefone para vocês entrarem em contato para quem quiser ter uma coisa linda e maravilhosa dessa aí em casa. Mas começamos hoje aqui de forma legal. Tá aqui o livro Marca e o livro Zé Baiano, que estão aqui à venda. Marca, vou deixar o link da Amazon para vocês comprarem. E o Zé Baiano, vou deixar o número de telefone do professor Pereira, viu? Professor Pereira. Quem já tem o contato de Pereira, já entra em contato direto. Mas vou deixar o número de Pereira para ele atender vocês. E também aproveita... Olha, gente, foi relançado. Esse livro é incrível. Já fiz programas com ele, com a primeira edição e o pessoal perguntou Ah, cadê? Não vai relançar? Relançar? Tá aqui, ó. Velhos costumes do meu sertão, Juvenal Lamartine de Faria. Quem quiser, Pereira tem. Ó, chegou o meu. Gente, tá todo ilustrado com estilo gravura. Ó, que coisa mais belíssima. Belíssimo, belíssimo, belíssimo. Um livro incrível. Não vou ler porque eu já li. Mas tem alguns aqui que eu vou ler para vocês em breve. Não se preocupe, eu vou falar mais desse livro aqui que vale a pena. Porém, hoje eu venho falar sobre a obra de arte do mestre Dinho. Primeiro. Dinho, a princípio, ele fez esses dois aqui, do cangaço. Fez o lampião, o busto do lampião. Foi um sucesso, pessoal. Todo aqui foi um baita sucesso. Tá aqui assinado, autografado pelo próprio mestre Dinho. Dinho Gomes. Tá aqui. Ou seja, valorizado tá aqui o lampião e a maria bonita. Lembrando que aqui é o lampião com o chapéu de 1936. Que é esse chapéu aqui. Dinho, a partir disso aqui, quando eu estive lá na casa dele, já por duas vezes. Fui pegar o meu, lá pessoalmente. Ele acabou colocando, dizendo... Ah, eu antes, né? Quando eu fui pegar esse primeiro. Ele disse... Ah, eu vou fazer um lampião inteiro. E, velho... Eu fiquei doidinho. Imagina, eu fiquei imaginando, imaginando, imaginando. Aí, começou a pesquisa. Começou pra lá, começou pra cá. Dinho, ele pegou algumas referências aqui pra essa imagem. Eu até separei as duas aqui. Vocês vão ver. Vocês vão ver. O chapéu, obviamente, ele aparece em várias imagens. O chapéu em várias imagens. Porém, ele fez meio que uma mistura. Dessa pose aqui, ó. Dessa pose aqui de lampião. Tá dando pra ver aqui a pose. Basicamente, dá pra ver, ó. Aqui, ó. Ó, a pose segurando aqui. Tá tudo bonitinho. Só que em 3D, né? Aqui tá em 2D. E outra fotografia. Outra fotografia de lampião. Que é aquela fotografia que o lampião tá com juriti. Aqui, ó. Tem o juriti aqui. E tem o lampião. Que aí é justamente o chapéu que se encontra aqui com a gente. Então, nós temos essa referência. Eu vou mostrar por cima pra vocês aqui do cangasta na literatura. Verem a perfeição que é isso aqui. Você tem um chapéu, acho aqui por cima, ó. Com a flor de lis. Pode ver aqui em cima. Incrível. Parece couro. Parece couro. A textura disso aqui é como se fosse couro. Ó. Deixa eu sentar aqui. O olho cego de lampião. Dá pra ver tranquilamente. Ó. A texteira. As moedas totalmente desenhadas. Também. A jabiraca com aliança, com anel. Ó. Dá pra ver o detalhe do anel aqui. Dá pra ver o detalhe do anel. Então, os óculos com os aros. Aqui, ó. A pele, você topando. Você percebe a variação da pele como se fossem poros. E eu não tô exagerando, não, gente. É um negócio. Chega a impressionar a curva. Dá pra ver isso aqui, ó. As expressões faciais. Os lábios. Tem muita foto, por exemplo, tirada do vídeo de Benjamim e Abraão. Onde o lampião é mostrado de lado, de frente. E tudo isso foi capturado quase em 3D pra Aldinho trabalhar aqui a sua obra. O punhal que se encontra aqui, ó. Vem daqui até aqui. É o mesmo punhal que tá lá no Instituto Histórico. É uma réplica do punhal aqui. A cartucheira também, aquela. Que tá lá. Aí vem pra cá. A roupa. Ele decidiu usar a roupa azul. Que era colocada a roupa azul. Com a blusa por baixo. Quando eu usei isso aqui no filme Juriti, o pessoal reclamou. Diz que ele não usava aqui por baixo, gente. Outra. O Bornal. Aqui, ó. Florido. O pessoal reclamou no filme Juriti. Porque o Bornal era florido lá. Gente, eles usavam o Bornal florido. Isso aqui é muito comum. Dinho foi tão genial. Tão genial. Tão genial. Que ele colocou um pouco de sujeira aqui na roupa. E dá pra ver as veias. Dá pra ver em detalhes aqui. As veias na mão. Você passa aqui e você sente as veias. Os anéis. Outra coisa. Gente, o detalhe é tão assustador que as unhas estão sujas. Aqui, ó. Um pouco suja. Aqui dá pra ver melhor. As unhas estão sujas. Um pouco. Então, o que é que acontece? Vem aqui. Vira. Eu coloco ele aqui de costas pra gente ir descendo. Existe uma imagem. Dá pra ver aqui o pano, ó. Pano. Fotografei no Instituto Histórico. Tem um desse lá. E Dinho copiou ele. E colocou aqui, ó. É tipo a coberta. Em detalhes. Tá aqui, ó. A assinatura dele de Dinho. Dinho Gomes. Tá aqui a assinatura. Pra mostrar que realmente é uma obra que vale a pena ter. E aí, existe uma foto lá no Juazeiro. Que os cangaceiros estão de costas. Ele pegou e copiou isso aqui. Também no vídeo do Benjamim Abraão. Vamos lá. Os botões extremamente detalhados. O vermelho da Jabiraca, justamente porque é uma cor clássica. Gente, o mais foda. Desculpa a palavra, mas chega a impressionar. Não, não vira não, viu? Gente, é uma coisa impressionante. Parece madeira, mas é resina. Aqui não é couro, mas é maleável. É resina também. A mão aqui tá na posição. Aqui, do encaixe. Deixa eu deixar aqui, porque eu quero mostrar outra coisa. Você vai baixando aqui. A sandália. Aqui os pés sujos. Um pouco sujo. E a sandália parece couro. Foi colocada uma pintura e uma textura pra parecer couro. E aqui é uma das coisas mais incríveis. É o Nordeste. Aqui é o formato do Nordeste. Não tem Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Tá faltando o Piauí e tá faltando o Maranhão. Porque aqui está um de Lampião. O que? Pisou. Ou seja, é o território nordestino onde Lampião pisou. Aqui tá logo a marca dele. Porque o pessoal sabe o que é isso aqui. Isso aqui é o Nordeste de Lampião, né? Do Rei do Cangaço. Eu tive o privilégio de participar dessa produção também, como foi o chapéu do Lampião, lá do Roosevelt. Eu tive o privilégio também de trabalhar nessa obra com o Dinho. E fico muito feliz em poder fazer esse trabalho histórico mesmo, passar o material para o Dinho. ouvir uma opinião de um grande artista, que é o próprio Dinho, é importante, muito importante para a nossa cultura. Espero que ele não pare nunca de produzir essas coisas assim. Espero que vocês tenham gostado. É como eu sempre digo, isso aqui só falta falar de tão bem feito. Dinho, obrigado, cara. Obrigado, obrigado, obrigado mesmo por ser esse puta artista que tu é, cara. Porque eu sou apaixonado pela nossa cultura, eu sou apaixonado pela nossa arte. E essa peça, ela fica num espaço aqui em minha casa um dia. Quero montar um museu e ela estará lá. Pode ter certeza que essa peça, ela estará lá e as pessoas vão ver de perto essa boniteza, gente, essa boniteza que é essa obra. Vocês que já têm, deixem aqui nos comentários. Quem não tem ainda, gente, faz um focinha. Tenha um desse aqui em casa. É fantástico. Às vezes o pessoal chega e diz assim, ah, mas eu vou botar uma foto de um bandido. Ah, que não sei o quê. Gente, ninguém está falando disso. A gente está falando de arte. A gente está falando de arte. E é isso que eu estou passando aqui para vocês. Gente, outra coisa. Vem aqui. A sobrancelha, velho, ele fez cabelinho por cabelinho. Não é? Cabelinho por cabelinho na sobrancelha. É uma coisa impressionante, impressionante mesmo, velho. Olha o outro, eu vou ver esse bicho aqui caminhando aqui dentro de casa. E ele vai sair por aí, gente. Valeu. Esse é o nosso cangace na literatura. Lembre, está aqui. Você quer conhecer outras coisas? Veja lá uma irmã dulce que o Dinho fez. Chega a assustar a qualidade e o avanço mesmo. Se isso aqui já está um avanço, aquela irmã dulce já é um passo a mais. E vem novidades aí para piranhas que eu não posso falar agora. Dinho sabe. E quem sabe vai ter uma coisa muito boa em piranhas, né? E tem dedinho no meio, eu estou no meio também. E é isso. Valeu, gente. Tchau. E esse é o nosso cangace na literatura. Qual obra de arte vocês querem que a gente mostre aqui em detalhes para vocês? Né? É, gente. Eu vou mostrar. Viu? Tem muita coisa boa para mostrar. Tem, inclusive, uma ali em cima que eu não vou mostrar agora. Mas é legal. Valeu, gente. E corta. E o nosso cangace na literatura é um passo a passo a passo a passo a passo a passo.